Olá pessoal, meu nome é Gabriel, com 17 anos de cidade, sou do estado de São Paulo, cidade de Montemor, desejo participar do programa The Best Vibro Brasil, desse ano de 2017, hoje vou apresentar um quarto pra vocês, um fade, espero que gostem. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal